O gás raique... o gás não, é um gás dele. O gás não está muito... se não é um gás... esse gás, no café. o café rojo, só Deus. É... que eu ia já, né... que eu estava jogando... o que eu ia fazer... eu não valendo que nem vou. cheifão sem fome... o gás ! é o gás do gás da manga... que eu ia fazer... é o gás da manga... não! a água... é a medida que eu sei com a manga... ela me faz uma massa... tem uma de raça... também... tem uma de raça... não é? você vai fazer uma de raça... não! Sim, sim. Será que sim, você tem uma coisa aqui? Sim, sim. Ah, sim, olha aqui na minha... Mas olha aqui... E isso aqui, espera, não! E aqui no creio, não, eu não tenho nada, não. Não, não, não. Maravilhamos a vir neleza, não? Não, não mas exatamente. Fui no, ele é naquele lugar. O seu teatro aqui, pai meia... Achei as que você olheia. E aí eu vou... Não sei o que estou a seagradora. A gente já um boneca pra isso, ela vai ficar morrendo. Não, não, não. A gente vai morrer e fica demais. Não, não. Não, não. Não, não, não. E aí... Eu acabei de concluir que não pode ter compreensão. Claro! E eu era... Não ia antes. Eu estava em salão de corpão. Eu estava aqui. E aí... 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 Mas eu... E aí... E aí... Com associnhas... Não... Não... Não, não. Você está me ouvindo. Por quê? Por isso eu queria dizer que... Não, você não vai ouvir, mas quando você está me ouvindo, você está me ouvindo. Mas quando você está me ouvindo e se filmando de você assim como você está, você está me ouvindo. E isso, quando você está me ouvindo, isso está me ouvindo você, e tudo que você quer. Você não te atorem nem quando você não tem kazanizado, você não te alорон sabem quando você tem medo, mas fingem de aceitamento em você. A experiência viva como você está me obedece, esse tipo você tem um o exemplo hoje. Você tem que olhar a minha opinião para você dizer que você só vai com ele a sua conversa, Eu não estou vendo você assim. Essa relievedão! Eu estou dizendo esse Somebody ausp faz uma certa. Você está louco? Eu, e dados uma pessoa agora. A CIDADE NO BRASIL 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 Vizão? Estão gostando. Eu gostei, gostei do dia. Ele gostei do tempo, a gente vai ter que a perfecção. Ele gostei do tempo ao nosso? Ele gostei do tempo. Ele gostei do tempo ao nosso tempo. Deco, cara, não não sei a tarde. Mas eu tenho certeza. Então, você tem medo de vermelho. De onde está a perfecção? E eu. É legal, é legal, é legal, é legal. É legal... Essa é ae... É legal, é legal. A gente vai ver o quarto, assim, na foto, na foto, na foto. Ah, tá? Você se firma ou firma? Tô dela ou não? Sim, então fica o fim, se compreendo. Sim, sim. Ah, é... Meu nome é Zara, mas o filme é o... Sim, não é? Sim, não é? Sim, não é? Sim, não é? Sim, sim. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL